Olá, eu me chamo Raíssa, sou o CEO da plataforma Dança Digital e vim aqui apresentar para vocês o passo a passo para o processo de inscrições no Circuito Norte em Dança. O primeiro passo é acessar o site circuitonorteendança.com e clicar em Belém 2021. Nessa tela, você clica em inscreva-se aqui e será direcionado para a tela de login da plataforma Dança Digital. Nela, você vai digitar o seu e-mail de usuário e senha e clicar em login. Caso você não tenha ainda cadastro na plataforma, clique em cadastrar e será direcionado para a tela de cadastro. Nela, você vai digitar o nome do grupo escola, o seu nome completo, a data de nascimento, o celular com o DDD, sua cidade, escolhe o seu estado e o país. Em seguida, você vai digitar o seu endereço de e-mail, que é o endereço que vai ser utilizado pelo festival para toda a comunicação com você e também é o seu login na plataforma Dança Digital. E vai criar a sua senha. Clique em aceita o termo de uso e em cadastrar. Atenção, se você não está representando nenhum grupo escola, você digita bailarino ou bailarina independente. Clique em aceita o termo de uso e em cadastro.